Nossa, hein? Que que é isso? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos que o nome, Arthur? Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Quero viva Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse o maior site de música sertaneja do Brasil Quero ver a galera pra mim, vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Delícia O que todos querem é só separar mais dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não fiz pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Vamos ver por um fim Tira você de mim Tira você de mim Tira você de mim